Música Praias fluviais, cascates, vales e paisagens únicas. Esta semana reencontra-se com a natureza nos trilhos da Serra da Estrela. Um destino em estado puro e longe das multidões. Na Serra da Estrela existem cerca de 375 quilómetros de trilhos devidamente identificados e com vários níveis de dificuldade. Este é apenas um dos motivos que fazem desta região um destino por excelência para a prática de desportos e de turismo ativo na natureza. Da caminhada à corrida, passando pelo BTT, são muitas as atividades que a montanha oferece. Praias fluviais, cascatas, vales e paisagens únicas são outros atrativos que também pode conhecer no guia Viver Portugal, oferecido esta semana pelo Expresso. Do lado de Manteigas destacam-se como pontos de visita o Poço do Inferno, uma cascata que permite ir a banhos. Ou o Val Glaciário do Zezer, um santuário da natureza e legado da última época da glaciação há milhares de anos. A Joia do Val é o Covão da Amtad, onde nasce o rio Zezer. É possível acampar, mas apenas uma noite, em nome da preservação do local. Nasceu em 1983 de um sonho familiar e é hoje uma referência da cozinha regional em Manteigas. Os proprietários foram imigrantes na Suíça e a emenda reflete essas influências nas racletes e fondues. Mas é pela gastronomia regional que ganhou fama ao longo dos tempos. Sempre com a presença da qualidade que sempre mantivemos ao longo dos anos, que foi a nível da gastronomia local. Mantivemos um padrão familiar de comida local, agradável um pouco a todos os gostos daqueles que nos visitam. E, de certa forma, usando também um pouco da tradição da terra. A mãe de Marco, a cozinheira Maria José, já começou a passar o testemunho e o receituário. Mas foram estas mãos sábias que deram notoriedade ao restaurante, com destaque para as migas de feijoca com entrecosto e enchidos regionais, que derivam da tradicional feijoca de manteigas. A especialidade da casa são as trutas e molhos cabés, com batata cozida e legumes salteados. Um prato típico da região. Entre as sugestões mais procuradas, está também o cabrito no churrasco, que foge ao tradicional e acompanha com batata estufada e grilos salteados. Termina a refeição com uma das sobremesas regionais. Inaugurada em dezembro de 2018, o hotel da fábrica assume-se como ponto de partida para descobrir o vale de manteigas. O edifício, que foi inicialmente uma fábrica de lanifícios, alberga hoje um vasto espólio de peças que remetem para a história da região. Não é no inverno que nós temos uma taxa de ocupação mais elevada. O ano passado, no verão, os três meses, foi o pico. E porquê? Porque a Serra da Estrela é muito atente para os estrangeiros, principalmente dos países nórdicos. Mas são também os portugueses que cada vez mais procuram a pureza do ar e o conforto do Burel, elementos diferenciadores do hotel. Este é um projeto que nasceu do sonho de João Clara, herdeiro do esforço de várias gerações. Prima pelo conforto e simplicidade dos quartos, espaçosos e alguns preparados para pessoas com mobilidade reduzida. Nos meses quentes de verão, a Serra da Estrela é muito procurada pela beleza e frescura das diversas praias fluviais. Nas Penhas Douradas, a 1.437 metros de altitude, o Val do Rocinho é considerada a praia mais alta de Portugal. Não tem areia nem relva, apenas terra e rochas. Em compensação, no verão, a água pode chegar aos 22 graus. Já do lado de Saia, não perca a praia fluvial de Luriga, com pequenas piscinas formadas entre as rochas e uma vista deslumbrante para a serra. No topo da serra, com manteigas à vista, a Casa de São Lourenço Burel Panorama Hotel é mais do que um alojamento de montanha. Além da vertente de bem-estar, existem muitas histórias para contar e viver. A Casa de São Lourenço, primeiro, é o único hotel de cinco estrelas de montanha a 1.250 metros de altitude em Portugal. E surge de uma reconstrução cuidada da antiga pousada, a pousada de São Lourenço, que foi projetada pelo arquiteto Rogério de Azevedo e decorada por Maria Caio. O hotel conta com 17 quartos e 4 suítes. Todos eles fazem essa ligação entre Maria Caio e o Burel, que é a marca principal do hotel. Temos também uma piscina interior, que é aquecida, e comunicante com uma pequena piscina exterior, com hidromassagem. A área do wellness conta ainda com a sauna e banho turco, com vista sobre a montanha. O nosso restaurante é de veras surpreendente, é totalmente panorâmico e dá a sensação de que estamos suspensos na montanha. E abriga-se, portanto, sobre este teto de estrelas feitas em Burel. Tentamos dar um conjunto de experiências aos nossos hóspedes e fazê-los sentir que estão um bocadinho fora da rotina, do dia-a-dia, da cidade, do barulho, da confusão. E podem e conseguem descansar e encontrar-se a eles próprios. Ao longo do ano, a Casa de São Lourenço promove diversas experiências e atividades. No verão, é o contacto direto com a natureza que os turistas mais procuram. E surpresas não faltam. A partir da Casa de São Lourenço, nós temos vários roteiros, muitos deles marcados mesmo pelo hotel, para além de todos os quilómetros que a Serra da Estrela tem para oferecer em termos de caminhadas. Neste momento, nós estamos exatamente num desses percursos marcados, que é o nosso A Volta das Penhas Douradas, estamos no Val das Éguas. Um percurso que nos oferece aqui esta perspectiva da varanda do chimpanzé. Tem uma perspectiva fantástica para manteigas, onde a partir daqui conseguimos depois aceder às zonas mais altas da montanha, como a Torre, se quiséssemos, e o Seixo Branco e a Lagoa de Val do Recim. Estas caminhadas, muitas delas, nós oferecemos diariamente aos nossos hóspedes. São caminhadas guiadas e, mesmo que os hóspedes não queiram fazer de forma guiada, nós possuímos mapas em que eles podem fazer de forma autónoma. Duas formas de fazer os nossos piqueniques expedicionários. Conseguimos preparar uma mochila toda equipada com todos os componentes, desde o vinho, portanto, há umas empadas, umas chandes fantásticas, que os hóspedes podem levar em mochila e fazer o seu piquenique em locais mais altos, com vistas maravilhosas. Mas também temos a possibilidade de nós montarmos o piquenique para os nossos hóspedes, em locais de eleição, como aqui, a Varanda do Chimpasé, ou o Bosque do Val das Éguas, em que os hóspedes farão a caminhada até ao piquenique e depois terão tudo ao seu dispor. O que nós sentimos aqui no hotel é que quem vem quer voltar. Não só pelo hotel, mas também pela natureza envolvente. Seja português ou estrangeiro, ficam todos maravilhados com a nutresa que aqui temos, com as caminhadas que temos e com as condições que conseguimos proporcionar a quem nos visita. A Casa de São Lourenço funde-se com a montanha no espaço e no tempo, assumindo-se como local privilegiado para apreciar um cenário de cortar a respiração. Este sábado, o Expresso oferece o guia Viver Portugal com assinatura Boa Cama Boa Mesa, um projeto em que se destaca a região centro de Portugal. Antes de sair, entre em boacamaboamesa.pt para conhecer todas as novidades sobre restaurantes, hotéis e experiências de lazer. O que foi a última vez que te sentiste como na primeira vez? Como na primeira vez que viste o mar? A primeira vez que sentiste a areia nos pés? Que inspiraste o ar puro da serra? Ou a liberdade de partir à descoberta? Os recomeços têm isso de bom. Podemos voltar a sentir tudo como se fosse a primeira vez, sem importar quantas vezes o fizemos. Turismo do centro de Portugal. A primeira de muitas vezes. O que foi a mulher? A primeira vez que o Johannes Christchale. Continuar a serra? Obrigado.